Vamos falar um pouquinho de privatização da Sabesp neste excelente texto do Intercept Brasil, meus caros, minhas caras. Deixa eu ver aqui rapidinho. Blá, 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 peraí. Só um segundo, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, meus caros. Blá, 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 deixa eu ver aqui rapidinho. Só um segundo, gente. Vão curtindo e vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando. Já vou mexer aqui. Vamos lá, gente. A privatização da Sabesp é um escândalo. A Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil, vem e vem batendo recorde de lucratividade ano após ano. Mesmo assim, o governo Tarcísio de Freitas decidiu entregar a empresa para a Equatorial em um leilão sem concorrência. Nessa semana assistimos a mais um episódio corriqueiro do capitalismo brasileiro. Uma empresa estatal lucrativa, Sabesp, foi dada de presente para a turma do mercado financeiro em um processo de privatização pouco transparente. Na imprensa, predominou a opinião hegemônica privatista, que está calcada naquela ladainha de sempre. A venda é positiva porque livrará a empresa das amarras políticas do Estado e, consequentemente, a tornará mais eficiente. Esse é o roteiro manjado das privatizações no Brasil. O fim é, invariavelmente, o mesmo. Demissão em massa, programas de demissão involuntária, cortes de gasto, terceirizações e, consequentemente, acionistas ficando mais ricos e a população sofrendo com a piora da qualidade dos serviços prestados. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo e vem batendo recordes de lucratividade ano após ano. Mesmo assim, o governador Tarcísio de Freitas, junto com grandes tubarões da Faria Lima, decidiu entregar a empresa para a iniciativa privada, tudo feito sob os aplausos de uma empresa historicamente comprometida com essa agenda privatista. Meus caros, minhas caras. O governo de São Paulo recebeu 14,8 bilhões de reais por 32% das ações da companhia. Agora, com apenas 18,3% do capital total, o governo perdeu o controle da empresa. Quem passa a dar as cartas é a Equatorial Energia, que arrematou a estatal com ações de 22% abaixo do valor do mercado. Uma pechincha, meus caros e minhas caras. A empresa pagou 67 reais por cada ação da Sabesp e no mesmo dia, como uma dessas mágicas que só acontecem no mercado financeiro, o valor da ação pulou para 82 reais. A explicação dos Faria Limers para a valorização repentina é um velho clichê. O mercado precificou os ganhos que a empresa terá com a gestão mais moderna e eficiente. Trata-se de uma falácia que ficou evidenciada pelas recentes privatizações de serviços essenciais. Flaviano Farias, ótima terça-feira. Estarei no aguardo da condenação do ladrão de joias imediatamente. É isso aí. Se levarmos em conta que essa primeira grande atuação da empresa na área de esgoto e abastecimento de água, a fé cega no aumento da eficiência pós-privatização, torna-se ainda mais ridícula. Lembremos do exemplo da Enel de São Paulo, a empresa que comprou a Eletropaulo prometendo eficiência, mas presta um serviço precário graças às demissões em massa, terceirização, precarização do trabalho e redução drástica nos custos operacionais. Boa parte das cidades da região metropolitana de São Paulo sofreu 120 horas de apagão no ano passado. O serviço piorou, mas o lucro dos acionistas está garantido. Eficiência sem experiência no setor. A Equatorial é uma empresa especializada no setor elétrico sem praticamente nenhuma experiência em saneamento básico. A companhia presta esse tipo de serviço apenas em algumas cidades do Amapá, que não tem nem um milhão de habitantes. Vale lembrar que o Estado sofreu uma das maiores backouts do país em 2020. Na ocasião, quase 800 mil pessoas ficaram sem energia por 22 dias, afetando 15 dos 16 municípios do Estado. O Estado é considerado pelos diretores da empresa como um laboratório, entre aspas, para novos negócios no setor. Isso significa que a prestação de um serviço fundamental para quase 30 milhões de paulistas foi repassada para uma empresa sem expertise na área. Claro, com a privatização sacramentada, a Sabesp deixa de ter como objetivo principal a prestação de um bom serviço para a população para se tornar uma empresa que prioriza a geração de lucro para os acionistas. A falta de capacidade técnica e experiência para comandar um negócio deste porte torna-se um mero detalhe para os donos da empresa e para o governador. É curioso notar que a Equatorial foi a única empresa a participar da concorrência. Já entrou em campo com o jogo ganho para poder participar. As empresas interessadas tiveram três dias para se inscrever no processo de licitação e apresentaram um grande volume de documentos. Nenhuma empresa deu conta dessas exigências, apenas a Equatorial, o que ajuda a explicar a falta de concorrência. Mais curioso ainda é saber que até sete meses atrás, o presidente do Conselho de Administração da Sabesp fazia parte do Conselho da Equatorial. Vejam que coincidência formidável. O fato em si não é ilegal, mas é uma imoralidade absoluta, indiscutível. Infelizmente, isso não foi suficiente para motivar a indignação dos quase sempre indignados colunistões da grande imprensa. Reinou o silêncio nas páginas da Folha e nos programas da Globo News. Cobertura positiva da imprensa. Deixa eu ver só os comentários da Xanda aqui com a gente. Bora e chama a Tabata. Carla Mori, companheira, madrinha do nosso canal. A Carla Mori é madrinha total do nosso canal. E dessa vez, o domingo também está chateado. Que domingo? Não entendi aqui domingo. Manda em pix, tá, gente? Quem puder, Folha Democrata. Já fechamos a meta hoje, mas quem puder, agradeço muito. Cobertura positiva da imprensa. O mercado financeiro parece ter o alvará do jornalismo mainstream para ignorar questões éticas. Essa mudança de lado do balcão é algo comum nos processos de privatização, como não lembrar de Helena Landau, que participou ativamente das privatizações do governo FHC e logo depois foi trabalhar com a Opportunity, o banco de Daniel Dantas, que havia acabado de comprar parte da Telebrás. Este último personagem, aliás, está presente também na privatização da Sabesp. Quem controla a Equatorial é justamente a Opportunity do senhor Daniel Dantas. Veja como é pequeno o mundinho financeiro. Como de praxe, a cobertura da venda da Sabesp na imprensa foi amplamente positiva. A Folha, que hoje, junto com a Globo, é a principal porta-voz dos interesses do mercado financeiro, fez uma cobertura sem muita larde e ignorou as vozes críticas. Na semana anterior à privatização, o jornal cometeu essa manchete. Privatização da Sabesp chega à reta final e deve tornar a empresa mais eficiente, dizem analistas. Não é preciso dizer que todos os analistas consultados jogam com a cartilha neoliberal debaixo do braço. Essa mesma abordagem pró-mercado esteve sempre presente em todos os processos de privatização anteriores. Os grandes conglomerados de mídia são parte do mercado financeiro e estão alinhados às pautas privatistas de direita e de extrema direita. Não existe lugar para a opinião dos trabalhadores, consumidores, sindicalistas, progressistas quando o assunto é privatização. Apenas os analistas comprometidos com o capitalismo financeiro e improdutivo brilham nas manchetes. Enquanto isso, países como Estados Unidos, França, Reino Unido, a Alemanha reestatizaram seus serviços de água e saneamento básico após péssimas experiências com as privatizações. A venda da Sabesp é um escândalo, não apenas pela falta de transparência do processo, mas por reverter muito pouco aos cofres do Estado e entregar à gestão da água um bem essencial à sobrevivência nas mãos de meia dúzia de abutres do mercado financeiro que só visam o lucro. É um grande roubo de dinheiro público feito de forma legalizada e ovacionado na grande imprensa como um avanço do país rumo à modernidade. De quebra, Tarcísio de Freitas fortalece laços com o mercado financeiro, ganha ainda mais simpatia da grande imprensa e assim vai construindo o personagem para as próximas eleições presidenciais. O tecnocrata moderno, o centrista civilizado, será o lobo fascistoide em pele de cordeiro moderado. Essa frase é boa, né? Lobo fascistoide em pele de cordeiro moderado. Textão aí do João Filho lá no Intercept para vocês acompanharem, meus queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.